Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Bruno Borges E eu sou o Gabriel Souza E nós somos a Brasil Paribu de News Está em busca das paradinhas de qualidade? Junte-se ao time Landerlan Produtos de qualidade com uma fonte de confiança Link na descrição Bom meus amigos, como vocês viram em todos os instagrams e canais marombas do mundo E também no vídeo anterior aqui no canal O Sebum está 100% confirmado na Open Bodybuilding do Prague Pro 2024 Todo mundo já noticiou isso E a gente também falou sobre a grande possibilidade de termos o confronto absurdo De Sebum contra Rafael Brandão pela Open desse campeonato Já que o Brandão estará fazendo Romênia Pro uma semana antes lá na Europa também E possivelmente ele e o Horst podem emendar o Romênia Pro e o Prague Pro E competir em um show histórico contra o Sebum na categoria Open Mas agora há pouco saiu uma notícia que pode tornar esse show ainda mais épico Sebum vs Brandão vs Horst já seria insano, certo? Agora imaginem Sebum vs Brandão vs Horst vs Ramondino É isso mesmo rapaziada Parece que o dinossauro do Acre Ramon pode estar cogitando fazer esse campeonato também Competindo pela Open e fazendo uma última batalha contra o Chris E de brinde ainda se comparando com Brandão e Horst na categoria Open O Ramon repostou em seus stories um textinho ali do atleta brasileiro 212 O coach Chelo que falou em inglês o seguinte Abre aspas Minha opinião sobre Sebum na Open? Incrível demais Seria ainda melhor se Brandão, Horst e Ramon também fossem Fecha aspas E o Ramon repostou esse story Ou seja, mostrando que realmente pode estar cogitando fazer esse campeonato Até porque rapaziada O Ramon tava meio off das redes sociais Postando pouca coisa ali nos stories E ele apareceu do nada repostando só esse story aí Ou seja, pode ser um sinal realmente Que ele pode estar cogitando fazer essa competição Agora já pensou Ramon vs Sebum na Open meus amigos E ainda tem do Brandão e Horst Que podem pintar por lá também E vale destacar que Martin Fitzwater Atual Top 4 Olympia Open Tá confirmado nessa competição E parece que Sean Clarida O duas vezes campeão da 212 Olympia Também vai fazer esse show na Open Mas e aí meus amigos Vocês gostariam de ver o Ramon Fazendo essa competição na Open? Deixem aí nos comentários Lembrando que o Ramon Vem de duas competições seguidas O Mr. Olympia Onde foi Top 4 Classic Onde não apresentou sua melhor versão E uma semana depois Foi campeão do Olympia Brasil Classic Pro Mas também não chegou 100% E se ele decidir subir nesse show aí da Open Ele teria aí mais 3 semanas até a competição Eu confesso que seria interessante ver o Ramon Sem precisar bater o peso da Classic E tendo total liberdade Para subir com um peso bem maior Mas enfim Bora ficar ligado E ver se isso realmente pode acontecer Bom E ainda sobre Ramon Dino Hoje o Ramon surpreendeu os fãs E também mostrou um pouco do seu shape atual Ramon no seu feed Soltou esse videozão mostrando ali o seu físico bem de perto E mostrando que ainda está se mantendo na pele Na legenda O Ramon diz o seguinte Desculpa errar O importante não é acertar sempre Ou vencer em todas as ocasiões Mas nunca desistir após uma tentativa falhada Bom Sobre o físico do Ramon Como vocês podem ver O cara está com um rebote muito bem controlado E se ele decidir realmente fazer esse show Pela categoria Open daqui 3 semanas Ele teria aí cerca de 20 dias Para fazer uma manutenção da dieta Dos treinos E também dos protocolos Bom Não dá para cravar que o Ramon vá subir Eu acho inclusive que as chances são até maiores Do Brandão e do Horst subirem contra o Sebum Do que o Ramon Porque ambos já vão estar lá na Europa Com os físicos prontos após o show da Romênia Entretanto é aquilo Esse show será histórico E seria bem interessante Se o Ramon optasse por competir por lá Até pela história mesmo Porque se tivermos Sebum, Brandão, Horst Martin, Clarida Esse show vai entrar para a história E com o Ramon lá Seria ainda mais épico Rapaziada e vamos terminando os temas Desse vídeo de hoje Ainda sobre o Sebum Mas especificamente sobre o Matheus Medegatti Falando sobre como é o Sebum No backstage do Mister Olimpia E o quanto o cara É realmente diferenciado pessoalmente E algumas regalias ali Que ele tem no backstage Confiram como foi essa resenha lá no MonsterCast Só que eu queria ver Tipo, antes da competição Só que o horário que ele ia era um pouco mais cedo Já pra ver Será que ele é tão grande assim? É, pessoalmente Aqui que você ia falar do Chris No backstage? Ah, tipo Realmente Por ser campeão Tudo que ele tem Não sei se ele evita Ficar mais próximo dos outros atletas Mas ele só aparecia Tipo assim Ah, precisa ir na pintura Ele esperava todo mundo sair E ele ia sozinho lá Fazer o retoque dele Mesma coisa pra aquecimento Tipo, nas finais Eu tava fazendo o pack deck lá E chegou o organizador e falou assim Você tem mais um minuto pra aquecer Daqui um minuto você tem que estar na fila lá Das finais Só que eu tava aquecendo E o Sebum Tinha acabado de começar o aquecimento dele Ele foi me cobrar Mano, você tem que estar lá na fila Aí eu falei Caralho, mas o Sebum tá aquecendo aqui Por que eu não posso aquecer também, tá ligado? Então tem esse tratamento, tá ligado? Diferenciado dele no backstage E nas prévias Eu tava no backstage na hora de subir Mas eu vi ele aparecendo ali na hora de subir mesmo Tipo, o pré ali ele tava também Ou ele tava afastado, né? Eu só vi ele aparecendo no meio da gente Na hora mesmo Pra pegar o peso ali Ele aquecia rapidinho E ele só Tipo, ele não ficou na fila Igual a gente fica assim No backstage pra subir Em filinha, sabe? Ele só aparecia Tipo, passava Subia no palco e ia Então, tipo Eu percebi uma diferenciazinha ali No backstage de tratamento O único coach que tava lá Era o Honey Humble Tipo, os outros coach Não entrava, tá ligado? Mulher dele também lá Mulher dele, aham É, tem Tem a privilégia Ah, da acidência, né? Deixa eu lá também É, provavelmente o pessoal tava sabendo disso E ele conquistou isso, né? Ele conquistou isso Câmera pra caralho, né? Em volta dele O Orlando, ele tava de boa O Orlando, ele tava Foi igual O tratamento foi igual Que eu tava lá Esperando a Brenda lá E foi A Brenda foi Entrou depois da Classic, né? Foi igual ali E é impressionante mesmo De perto, sim Isso é louco Tipo, ele distoa de todo mundo Assim Quando ele aparece Todo mundo para pra ver No backstage É distoante mesmo Tipo, o cara Sim É Diferente Um degrau acima, meu Diferente Tanto que eu tava aquecendo E aí no momento que ele foi aquecer Eu não sabia que ele tava ali, né? Eu tava aquecendo com aquelas barras prontas Fazendo remadinha, né? Pô Tranquilidade Aqui aquecendo minhas costas Aí eu olhei pro lado E vi um cara, mano Com uns halter gigantescos Assim, eu acho que era papo de 40, 50 quilos Fazendo remada também Com halter Falei, caramba, esse cara é forte, mano Tá com energia aí Tipo, backstage 40 quilos Aquecendo pro Paco Com esse peso E aí tipo, eu vi as costas dele Tipo, muito bem As costas dele Esse glúteo Que ele tava inclinado, né? Então o glúteo tudo fibrando Posterior Falei, nossa, esse cara Tipo, quem será que é esse cara? Foda, tá ligado? Aí ele guardou o peso Virou, era ele, mano Caramba Tipo, é realmente diferenciado Tipo, não é baba novo do cara, não Mas eu vi de perto, tá ligado? Não atua que ele é seis vezes campeão, né? E antes eu até vi alguém Que você se impressionou Assim, seu Cris? Também? O, aquele Josemar Impressionante mesmo É, fibrado, né? Fibrado Com espinho na areia, né? Tamanho, condição, densidade, o que? É tudo, mano Tipo, eu acho que a linha dele Não é tão favorável Mas se você for parar pra pensar Que ele tem 22 anos, mano É, isso é verdade É surreal E tipo, ele é grande mesmo, tá ligado? Você via ele aquecendo assim Parecia Bore, né? Muita maturidade, mano Muita maturidade pela idade dele Maturidade de bore, mano Ele era o cara mais seco da categoria, será? Na transmissão parece que ele é De costas Ele era mais seco O Mike Que tava no deserto Você acha que o Mike era Eu não achei que na transmissão Eu achei que o Mike não tava tão seco assim Ele tava grande O Mike tava no deserto O Wers é seco pra caramba Só que o Wers não impressiona no backstage, não Não Nem no palco Nem na pose Ah, mano Eu acho que ele sabe jogar o jogo Ele veio bem melhor Ele veio bem melhor Tipo, ele sabe mostrar muito bem o físico no palco A Larissa até, tipo, tava É... Ela viu de frente, assim A apresentação dele e tal Ela achou que foi o cara que mais soube apresentar Não, ele é muito bom posador Ele é performático Performático Ele é showman Ele é showman Ele é showman Quem mais? José, quem mais? Teve mais alguém que você... E o Breon O pessoal fala que o Breon também é estranho de perto Ele é, tipo, muito arredondado, mano É O shape dele Tipo, ombro, assim, tudo saindo, sabe? Peitoral, abdômen também, tudo blocado É... A única coisa que não impressiona tanto dele é a parte inferior Tipo, perna, assim Mas superior é bem impressionante mesmo Travistar Gente CB E